Música Telespetadores, trádio e televisão Timor-Leste, fila-fale-mai-ho a informação. Equipa composto, Rússia, Unidade Polícia Marítima, No Força, Naval FFDT-L, inclui Rô Local, Reta Matei e Sinhida, Hafoen Lácon, Loron Rua. Turma e Itacompanha a moto. O cidadão de Rússia, Hafoen Lácon durante Loron Rua, tamba moito, Rússia, Sábado, Fim de Semana. Equipa composto, Rússia, Unidade Polícia Marítima, No Força, Naval FFDT-L, No Rô Local, buca em manengat, nem bem moito, Rússia, Sábado, Fim de Semana. Não consegue reta em maída, Rússia, Hafoen Lácon, Loron Rua. Nuna equipa evacuada, Rússia, Sinhida, Rai Marang, não continua lori, Rússia, mortuário, e submete a autopsia. Oeste de Ordo de � Radio, Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não